O contrato precisa ser respeitado, o governo da concessão foi feito, trouxe grandes investimentos para a região, o governo da região, o governo da região, milhão de investimentos, trouxe para São Paulo as melhores rodovias do país, conceito de rodovia viva, que é o atendimento ao usuário, pagamento para o governo, a concessão é um negócio, o governo está podendo fazer obras como essa obra aqui, os 48 bilhões aqui urbana da zona norte da cidade e vicinais, nós já temos aqui mais de 100 estradas vicinais, que toda manutenção será feita pelas concessionárias. Agora, se houver um caso de outra que haja necessidade de analisar a localização de praça, redução a atração de pessoas percorrendo um trecho menor e ao mesmo tempo pagar uma tarifa cheia, isso nós vamos fazer, isso não tem nenhum problema.